Bem-vindos, senhoras e senhores. Deixa eu falar, por favor. Obrigado. Bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos de volta com o nosso querido CSGO. Faz tanto tempo que eu não jogo. Vou botar uma merda nesse jogo. Mas tudo bem. Fazer o quê? Hoje não temos a webcam porque eu tô com preguiça de usar e eu tô jogando de manhã cedo e estou horrível. Enfim. Flashback. Afinal, Flashback. Vou cair no meio. Com ligação. Flashback. Vou fazer um fake aqui no... Flashback. Smoke. Come fet. Toak! Enfim. Fláinte dele. Esa está, mas. Coração corrida. Enfim. Fotografa pra na base. É bem lindo em nossa base Cadê a janela? Os caras estão me deslizando o problema A ndrta A ndrta A ndrta A ndrta Os caras estão me dançando Isso é um ouro não rogam nada O que é isso? Flashback! I'm throwing a flashback! I'm throwing a flashback! Boi! Boi! Showberge! Eu não quero dar turno agora! Obrigado, pessoal. Obrigado, bye-bye. Tô com a flashback! Molotov! Planting. Bomb has been planted. Tô com a fire! Graças a Deus. Não vai! Não vai! Peca não! Meu Deus! Droppando o Scar! Paraná, $1. Obrigado, cara. Liga-se! Liga-se! Rápido, né? Tô com a barreira. Olá, tem 1. Eu só tô com a barreira! Um Coupé. E eu sei que é ele. Entendi, entendi. Nossa, eu tinha um. Vem, vem, vem. Vai laranja, vai laranja. Poder da Beletinha. Sem colete também. Sem colete também. Sem colete também. Na última rodada tem tudo muito negativo. Não foi de negativo. Terceira, cara. Desenha, cara. Depois vai. Volta. Marca a bala. Só de tiro. Só de tiro. Só de tiro? Beleza. Traga pra mim. Traga pra mim. Eu não achei. Porra. Lembra. Essa não é a casa de morto. Essa é a vida real. Essa é a verdade. Juan Dic. Vamos droppar aqui no ar. Roger. Calma. Calma. Ele matou a insta. Desenha. É. Até que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.